Eu fiz um treinamento nos Estados Unidos e o que eu entendi lá era o seguinte, todos os empresários que alcançam um nível de sucesso de uma empresa madura, de uma empresa autogerenciável, eles trabalham a semana, dia a dia. Então, como que faz? Tem que ter um plano, o plano de 90 dias, a gente tem até a ferramenta, plano de 90 dias, onde ele, via de regra, começa no domingo ou na segunda, no primeiro horário, a gente aconselha sempre começar no domingo, planejar os sete dias da semana. O que é os sete dias da semana? Planejar de segunda a domingo. Por que de segunda a domingo? Porque hoje, nos dias de hoje, a vida do empresário, ela não é mais, trabalha de segunda a sexta e folga o sábado e domingo. A vida está integrada com o trabalho. Muitas vezes ele trabalha no sábado, trabalha no domingo, fazendo planejamento em casa ou levando algum serviço para casa. Então ele tem que integrar a vida dele, a semana de segunda a domingo, onde ele planeja a semana inteira por blocos. Por exemplo, se eu tenho três prioridades, eu pego as minhas prioridades e coloco em blocos, espalhado ao longo da semana. Mas a empresa é só prioridade? Não, ela não é só prioridade. Ela tem outras coisas que precisam ser resolvidas. E essas outras coisas que precisam ser resolvidas devem estar também em blocos na semana. Eu sempre aconselho o cara colocar nos blocos da semana dias de foco. O que é um dia de foco? É um dia onde ele vai trabalhar aquilo que ele é bom, aquilo que ele sabe fazer e aquilo que gera resultado para a empresa. Aí tem um dia que eu chamo que é o dia da limpeza. O que é dia da limpeza? É ele chegar e tirar tudo que está atrapalhando do caminho. Um monte de papel na gaveta, um monte de pendência que ele precisa responder. E eu faço também para ter o bloco do free day, o dia livre, que pode ser um sábado, que pode ser um domingo, mas que pode ser também no dia da semana. blocos para ele praticar a homociosidade, fazer coisas que dão prazer, porque a vida também é muito mais do que só trabalho e preocupação. E dessa maneira ele renova a energia. Então o que ele faz? Planeja a semana de segunda a segunda, colocando tudo o que ele vai dizer não, mapeando tudo aquilo que rouba a energia dele, mapeando tudo o que pode ser em trave durante a semana. E ele já faz um plano para isso. E ele já faz um plano para isso.